o bernardo que tá dizendo canal divulga sertão é isso aí se inscreva no canal e aperta o joinha né tá vendo isso aqui é meu parceiro bernardo meu amigo véi e aí eu cabo a marcha assim ela mostra isso aí bernardo comendo feijão aí ó tá vendo aí isso é que é uma maravilha nosso sertão aí aqui ó marchicha aí para quem não conhece marchicha aqui ó isso aqui dá uma comida boa mas tem pouquinho tá novinho lá novinho mas ali tem um pé que tem um pé de marchicha aí já tô aqui ó aqui ó ó bernardo chega pai mas ainda tem um machichinho machistão ali é tu como machiche como né bernardo o sertão estamos aqui no sítio mamueiro município de verdejante veja aí as maravilhas que depois da chuva um olha aí encontrou mais rapaz a bernardo tá acabando de comer abaixo這裡 acaba bom velho cuida em bernardo vai oi ele está vendo eu quando estava ali ó sacado acaba do trabalhador e bernardo A BADÓ! A BADÓ! A BADÓ! A BADÓ! Olá, que ótimo! Olá, sim!